Na Ilha Rasa moram 600 pessoas. As belas paisagens encantam, mas não encobrem as necessidades básicas que fazem deste território uma das regiões mais pobres do Brasil. Dez educadores e estudantes resolveram participar da Missão Caleb 2.0 em Ilha Rasa. Um desafio para corajoso. Em Serra Negra, ainda na região de Guaraqueçaba, outro grupo também deixou marcas. Em Curitiba, o alvo foi a Vila Pantanal e em São José dos Pinhais, o Posto Paris. Participar do Caleb está sendo uma experiência muito incrível. Ser um Caleb é uma experiência que só quem é Caleb sabe. Nós passamos por cada situação que são incríveis. É uma experiência que eu espero levar para o resto da vida, com as experiências boas e um crescimento acima de tudo espiritual. Bom, estar no Caleb é uma oportunidade muito grande para a gente saber um pouco mais da necessidade do outro e poder suprir e dar o nosso melhor. A gente está aqui, levando a mensagem de Deus. É uma coisa boa. Isso não é nada de cansado. Isso é muito satisfatório para a gente. Levar Deus para essa comunidade que necessita muito, muito, muito. Está sendo muito ótimo. O que a gente está levando é uma mensagem de paz, de esperança para aquelas crianças, né? Aquelas crianças que não têm outro futuro aqui na ilha. Acabamos de participar da formatura da Escola Cristã de Férias, que contou com 33 crianças que participaram do projeto durante 5 dias. E nós também estamos esperando para que no final desse projeto nós tenhamos uma grande festa batismal com, no mínimo, 6 pessoas se entregando a Jesus Cristo. O que a gente está levando é uma mensagem de paz. O que a gente está levando é uma mensagem de paz. Um grupo de garra como esse merece ser imitado. E nós queremos que no Caleb 2012 3.0, você esteja fazendo parte dessa grande equipe. Venha você também fazer parte do Caleb 3.0.